Rafael Paiva, eu tinha perguntado se o Rafael Paiva teve um reajuste salarial, esse tema é interno, mas terá um bônus, então o assunto é interno, mas a pessoa me abriu, então assim, uma correção, não é que o Rafael Paiva teve um aumento salarial, ele teve direito a um bônus, um valor agregado ao seu salário por conta dos serviços prestados, quatro vitórias, um empate e uma derrota, desde que ele assumiu o lugar do Álvaro Pacheco. E sobre Coutinho, chance zero, peraí, chance zero para a quarta, então é legal contar que houve um bônus, e é merecido, eu vou dizer mais, eu até acho que o Rafael Paiva já merecia ter sido efetivado como técnico do Vasco, o trabalho dele é muito bacana, ele tem conseguido fazer, todo mundo rende mais, todos. Pega um cara que estava meio esquecido, o David, arrebentando, pega outro contestado pela torcida, o Cocão, cara, o Cocão parece, eu ia falar uma besteira, ele é exagerado, mas o Cocão está jogando muita bola, o Piton sempre manteve um bom nível, né? Enfim, está muito claro que a chegada do Paiva fez bem para todo mundo, até entendo não ter pressa para efetivar, porque às vezes você efetiva e mudam as coisas, enfim. Mas está bom, legal que os caras reajustaram, deram um bônus, é também uma forma de mostrar a ele que ele está no caminho certo, de que ele está sendo aprovado. Notícias do Vascão, Coutinho estreia quarta, Coutinho versus Claudinho. Cara, hoje teve uma imagem muito legal, Marcos, do Coutinho fazendo uma troca de passes com o Paí. Cara, isso tem tudo para ser muito bacana para o torcedor vascaíno. Eles deixam o zagueiro adversário no chão e o Paí é quem marca o gol. Eu vou tentar checar uma pessoa do Vasco, ou estou mandando mensagem para ela agora. Quer ver, ó? Peraí. Alguma chance de o Coutinho estrear na quarta-feira? Vou ficar surpreso, tá? Se ele estrear na quarta. Eu acho que até por conta da idade, da condição física, de estar sem jogar bastante tempo, eu imagino que ele me demande um tempinho a mais, tá? E sobre Coutinho versus Claudinho, Claudinho do Flamengo, quem quer melhor? Claudinho que o Flamengo quer, né? Eu acho que são jogadores de características completamente diferentes. O Coutinho é muito maior do que o Claudinho. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Eu só vou pegar aqui quando é que foi o último jogo do Coutinho. Passagem lá pelo futebol da Arábia, Qatar SC? Não, foi do Aldo Ail que ele jogou, né? Quem estava no Qatar SC tinha sido o Rafinha Alcântara, ó. Passagem pelo Aldo Ail de 25 jogos e 8 gols. A última partida do Coutinho, em 18 de maio, 18 de junho, 18 de junho, dois meses sem jogar, né? Ele estava treinando, mantendo a forma física ao lado do Souza, do Alex Teixeira, do Renê. Alex Teixeira está de volta, vai vestir a camisa 90, anunciado ainda há pouco. Pelo Vasco da Gama, mais um reforço desta janela, depois do Filipe Coutinho, do Souza e agora o Alex Teixeira. Ainda vem o Emerson Rodrigues e pelo menos mais dois reforços. O Vasco deve totalizar seis nesta janela, inclusive foi o que disse o presidente Pedrinho na última quinta-feira. E aí, que tal? Gostou? Na chegada do Alex Teixeira, a camisa 90 vai ser útil? Ao olhar para o banco, o Rafael Paiva terá essa opção, que eu gosto. Espero que renda mais do que rendeu no ano passado, mas eu gosto dessa opção técnica e tática para um segundo tempo. Quem sabe mais à frente até ser um titular, por que não? O dia a dia vai mostrar, o campo fala, como dizem os treinadores. Gostei, seja bem-vindo de volta, mais um Cria, do Vasco da Gama, mais um jogador experiente para a sequência da temporada, contrato válido até o final de 2025. Ele já está treinando, inclusive, o Alex, o Emerson, todos eles já estão à disposição, às pouco provável que sigam para a Goiânia. Amanhã sai a lista dos relacionados para essa partida. Quarta-feira tem um jogo importantíssimo do Vasco, que é com o Atlético-Goianiense. Mas esse não é o tema agora do nosso vídeo. Eu quero falar sobre Ramon Dias. Ramon Dias e Emiliano Dias, quando saíram do Vasco depois da goleada para o Criciúma, é bom a gente lembrar a cronologia dos fatos. Com 20 minutos aproximadamente do segundo tempo, Criciúma já vencia o Vasco por 4 a 0, Ramon senta no banco e de lá não levanta mais. Ele deixa o filho dele, a assistente Emiliano Dias, à beira do campo, comandando o Vasco ou esperando terminar o jogo. Vai para o vestiário, é hostilizado pelo torcedor, se sente magoado com aquela atitude do torcedor, acha que o torcedor estava sendo ingrato com ele, pelo que ele fez no ano passado. E aí ele entra no vestiário e segundo as pessoas que estavam no vestiário, tanto que o Vasco irá processar o Ramon Dias, não está rescindindo o seu contrato por alegar ter provas, testemunhas que ouviram e viram Ramon Dias pedir a demissão, conversar com os jogadores. Agora é uma guerra de narrativas. O que eu acho mais curioso nessa relação Ramon Dias-Vasco e agora o Corinthians, para onde ele foi, é que até ele acertar com o Corinthians, havia uma expectativa dele, do próprio filho, que deu entrevista ao podcast do Dieguinho Futebolaço, de voltar ao Vasco. E na apresentação hoje, colocou claramente que ninguém o procurou, três, quatro meses, ninguém ligou para ele, sentiu a ingratidão do torcedor do Vasco, do dirigente do Vasco, porque ninguém agradeceu pelo que eles fizeram. Vou fazer só uma pergunta. Antes de fazer a pergunta, um lembrete. Eu acho que eles tiveram uma importância muito grande mesmo, muito grande na permanência da primeira divisão. Agora a pergunta que eu faço, eles fizeram isso de graça? Vieram para cá fazer um trabalho voluntário? Porque eles foram remunerados para isso. Ah, Azevedo, mas eles alegam, inclusive, que não receberam, que há recursos a receber do ano passado. E se há recursos, o Vasco está errado. A Vasco da Gama Safa está errada. Não adianta hoje ser o Pedrinho quem comanda, se era o Lúcio, era o fulano. A empresa da Gama Safa está errada se tem débitos anteriores. A questão da rescisão é uma discussão. Juridicamente, cada um vai correr para o seu lado. Ele vai em prol da multa que ele tem, o Vasco tentando provar que ele realmente pediu demissão. Mas, assim, vamos olhar o lado torcedor, olhar o lado prático da história. Ele queria o quê? Que o torcedor do Vasco fizesse apelo nas redes sociais a cada foto que o Emiliano colocasse de que ele estava vendo o jogo do Vasco. Puxa, que coisa legal, eles querem voltar, vamos fazer uma pressão. Ou não deu certo essa pressão porque ela não aconteceu, porque o Rafael Paiva começou a demonstrar um bom trabalho, a bola começou a entrar, o Vasco começou a somar três pontos, e o torcedor viu que não era refém do Ramon Dias. É engraçado, porque ele faz o discurso como se ele se colocasse acima do Vasco. Foi importante, tem o seu papel ali, é um personagem da permanência da primeira divisão, com certeza. Mas em 2024, Ramon, o time que você estava comandando, que é o mesmo que o Rafael Paiva está comandando, não performou. Foi eliminado pelo poderoso Nova Iguaçu, suou para passar na Copa do Brasil, pelo Água Santa, aí caiu para uma derrota vexatória para o Criciúma, não estava rendendo tanto que, segundo as testemunhas do Vasco, você pede demissão no vestiário. O Vasco tinha que ficar refém do Ramon? Gente, o Vasco não foi refém do Roberto Dinamite, que é o maior ídolo da história do Vasco. Agora esse mimimi, tinha que ter me ligado, três, quatro meses, não teve um telefonema, nenhum agradecimento, o Ramon, você não começou ontem no futebol, ah, mas isso é ser grato. De que adiantaria uma ligação? Pô, Ramon, muito obrigado por você ter dirigido o Vasco, foi muito importante a sua passagem aqui. Tá, e aí? Significaria o que esse tipo de ligação? Você acha que o torcedor do Vasco é ingrato com você? O torcedor que te xingou, e com toda a razão, porque ele estava desabafando, a atuação foi vergonhosa quando o Criciúma em casa, não quer dizer que esse torcedor que te xingou, não gostou do que você fez em 2023, não é grato pelo que você fez em 2023, e não esqueceu, e não vai esquecer, porém, não vai viver disso. Talvez, eles tenham querido ficar nessa bolha de viver dependendo deles, desculpa, o Vasco não depende de você, Ramon, não depende de mim, não depende do Pedrinho, não depende do Robert Dinamite, o Vasco é muito maior do que todos, qualquer um nome que você queira denominar. Então, desculpa, Ramon, vou usar um termo aqui que pode até soar forte, grosseiro, mas é muito mimimi, vou usar esse aqui para ficar melhor, que eu ia usar aquela frescurada, mas vão, ah, muito mimimi, Ramon. Toca o barco, faça um grande trabalho no Corinthians, você vai ter um trabalho gigante pela frente, e esquece o Vasco. Vai para a justiça, briga pelo que é seu de direito, que você entende, que você tem provas, que você não recebeu, e isso é um absurdo não ter pago você. Agora, a questão da rescisão vai ser uma discussão à parte. Você pediu demissão, você foi demitido, isso é uma discussão. Agora, eu acho, acho, pelo que vi, pelo que entendi dos sinais, que as falas, entrevistas, os stories, era para ficar babando o ovo. Oh, para. Para. Ídolos, grandes nomes, menos. Nessa galeria, vocês não estão. Fizeram um grande trabalho, salvaram o Vasco, mas não salvaram sozinhos. Foram importantíssimos, e gratidão, todo torcedor do Vasco não vai ser maluco de não ter. Agora, isso não significa que temos que ficar reféns de Ramon Dias e Emiliano Dias. Claro que não. boa sorte no Corinthians e quando encontrarmos vocês, vamos para ganhar. Como vocês vêm para ganhar o Vasco. Normal. Essa é a relação do mundo da bola. Então, menos. Uma semana que promete dois jogos do Vasco, Baraná, acontecendo durante essa semana. Quarta-feira, cobertura completa dos nossos canais, direto do Antônio Ascioli, lá em Goiânia, para Vasco e Atlético Goianiense. Cobertura completa dos nossos canais em Belo Horizonte, Baraná, com Edu e Lineker. Estarei em Belo Horizonte com Lineker na cobertura de Vasco e Atlético Mineiro. Nosso canal ganhando campo, ganhando terreno, graças a você que ajuda o nosso canal via Pix, que viabiliza as nossas viagens. Programa com muita coisa para falar, Baraná. Tem Copa do Brasil para a gente discutir, tem situação do Coutinho e do Pae que estão treinando, estão à disposição, não estão? Vamos falar sobre isso aqui. E claro, o mercado da bola que está aquecido. Estão querendo levar o melhor lateral esquerdo do Brasil embora, hein, Baraná. O Vasco tem que abrir o olho. Vamos falar sobre todos esses temas, Edu. E você não se surpreenda, não se surpreenda, se no próximo jogo do Flamengo no Maracanã, a torcida rubro-negra cantar também que a barreira já virou baile, porque está todo mundo cantando. A barreira virou baile, contagiou o Brasil inteiro. Tem rubro-negra cantando na esquina, eles estão contando escondido. Eu vou falar um negócio para você que eu não ia falar não, mas eu vou falar. Não ia falar nada não, mas eu vou falar. Eu ontem de manhã estava andando pelas ruas e eu vi dois torcedores do Flamengo cantando a barreira virou baile, eles estavam escondidos atrás do muro, mas eu peguei no flagra. E outros amigos meus já viram também torcedores do Flamengo e do Fluminense cantando, escondido em casa, atrás do muro, está todo mundo cantando. Então você, Vascaíno, coloque aqui no chat seu amigo rubro-negro que canta também escondido. Qual o nome do seu amigo rubro-negro que também canta escondido a barreira já virou baile? Está cheio de flamenguista cantando, Edu? Está me incomodando a tabela do Campeonato Brasileiro, cara. A situação é a seguinte, torcedor, é uma sacanagem, é uma sacanagem. A CBF, ela faz no início do ano uma tabela buscando um equilíbrio técnico aonde dificilmente uma equipe faz. Acontece, tá? Mas é raro. Uma equipe faz duas partidas seguidas fora ou duas partidas seguidas dentro de casa. Mas acontece com todos todos os times de maneira que haja um equilíbrio em que essas situações elas acontecem. Mas jogar três partidas seguidas em casa ou três seguidas fora não está na tabela. CBF faz de tudo para que isso não aconteça. E aconteceu com o Vasco e pior pode acontecer algo ainda mais grave. O Vasco joga quarta-feira agora contra o Atlético Goianiense. Lá em Goiânia estaremos lá. No domingo o Vasco joga contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Ok? Estaremos lá também. Isso tudo aí estava previsto em tabela. Depois do jogo contra o Atlético torcedor o Vasco jogaria contra o Cuiabá no Rio de Janeiro e aí voltaria a jogar fora de casa diante do Grêmio. Mas o que é que aconteceu? Esse jogo aí contra o Cuiabá ele foi adiado porque o Cuiabá parece ter um compromisso pela Sul-Americana. Não teremos esse jogo contra o Cuiabá nessa data prevista. O Vasco vai folgar nessa data. E aí o Vasco volta a jogar também fora de casa diante do Grêmio. O Vasco então joga a 17ª rodada 18ª rodada aí a 19ª ele folga não joga vão marcar pra não sei quando e a 20ª partida 20ª rodada contra o Grêmio fora de casa. São 3 jogos seguidos que o Vasco vai fazer fora de casa. Pra piorar esse jogo contra o Grêmio é no dia 28 de junho pra piorar amanhã vai haver o sorteio pra definir a ordem dos confrontos e dos mandos de campo da Copa do Brasil. O primeiro jogo será no dia 31 de julho ou seja logo depois da partida contra o Grêmio. Se cair no sorteio do Vasco realizar a primeira partida fora de casa que é o que normalmente o torcedor torce diretoria prefere jogar o segundo jogo em casa se o sorteio determinar o primeiro jogo fora de casa o Vasco vai fazer quatro jogos seguidos longe do Rio de Janeiro três pelo Campeonato Brasileiro e um pela Copa do Brasil. Os três pelo Campeonato Brasileiro criam uma dificuldade gigantesca. o Vasco está muito mal jogando fora de casa conseguiu contra o Inter os primeiros pontos o resto foi só derrota o Vasco vai ter que confirmar de qualquer maneira bom rendimento fora de casa de qualquer maneira o Vasco não pode perder as três partidas fora de casa como ele perdeu no início do Campeonato e ainda tem o jogo da Copa do Brasil fora isso causa um desconforto enorme porque o jogador não consegue ficar muito tempo em casa ele vai pra Goiânia aí volta fica um pouquinho vai pra Belo Horizonte volta aí ele vai ficar um tempo maior porque não tem um jogo contra o Cuiabá vai pro Rio Grande do Sul volta e viaja pra outro canto de novo se bobear o Vasco até no sorteio pode pegar até um time gaúcho fora já fica por lá mesmo pode acontecer o Vasco pega dia 28 o Grêmio fora se no dia 31 ele pegar fora o Inter o Grêmio ou a Juventude ou até o Atlético Paranaense enfim é provável que o Vasco nem volte pro Rio de Janeiro porra são três jogos seguidos do Campeonato Brasileiro fora e mais pode ser que aconteça na Copa do Brasil eu tô indignado o Edu principalmente com a tabela do Brasileiro tem uma coisa e tem mais um detalhezinho que nós vamos colocar aí e vem chegando o Vasco e o Fluminense que vai ser em Campo Neutro ah é Cariacica quando que é o jogo quando que é depois contra o Grêmio o jogo contra o Fluminense na rodada 21 o Vasco não consta aqui o Vasco pega o Bragantino jogo em casa 3 de agosto e depois o Vasco e o Fluminense às 19 horas dia 10 do 8 em Cariacica no Espírito Santo então vamos lá corrigindo né me lembraram aqui o Internacional foi eliminado pela Juventude então o Vasco não vai pegar o Inter que o Inter tá fora da Copa do Brasil então torcedor os cinco próximos jogos do Vasco apenas um será em casa contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro os cinco na ordem Atlético Goianiense Atlético Mineiro Grêmio aí depois o Vasco joga em casa com o Bragantino e Fluminense que vai ser em Cariacica mando de campo do Vasco ok mas é um cenário diferente do do Rio de Janeiro os próximos cinco jogos do Vasco só um será em São Januário ou seja não dá pra ficar esperando pra estrear com o time em casa não dá né Edu bom na vez de alguém sair prejudicado tá quando chega a vez de alguém sair prejudicado é sempre o Vasco você já reparou isso quando chega assim ah rapaz alguém vai ficar alguém vai ter um problema aqui nessa situação é sempre o Vasco a ser prejudicado então a conta deixa eu ver se eu entendi dos próximos cinco jogos do Campeonato Brasileiro o Vasco joga um em casa olha o tamanho da discrepância disso olha o tamanho do problema que isso gera em relação a outros clubes são situações que você citou que são muito bem citadas Barão a real é que tem jogador que vai ter problema o cara vai se sentir mal pô não fica em casa não para em casa pô preciso estar com a minha família um pouco tiveram agora uma sequência de folga uns dias tranquilos que não teve jogo no final de semana mas pô brincadeira né cara é algo que o Vasco o Pedrinho precisa rever isso ver se tem uma forma de olha só estamos sendo prejudicados aqui e outra coisa Barão Campeonato Brasileiro futebol é céu e inferno desculpa levar essa palavra para a casa de vocês falando esse nome aqui mas futebol é do céu ao inferno em três jogos jogos fora de casa tendem a ser mais difíceis se o Vasco entra numa sequência de derrotas fora de casa o Vasco já volta para uma fase ruim que pode culminar em uma pressão exacerbada em um jogo dentro de casa que vai tornar aquele jogo ainda mais difícil porque está vindo de uma sequência de derrotas Barão isso envolve muita coisa amigo torcedor do Vasco tem que entender igual o amigo que falou vocês estão falando como se o Vasco fosse um time qualquer tem que ter pensamento positivo não é questão de pensamento positivo vai no Real Madrid e pergunta no Real Madrid se eles querem jogar quatro jogos seguidos fora de casa pergunta se eles aceitam se eles não reclamariam não é questão de duvidar da capacidade do Vasco é questão que isso prejudica o clube prejudica o Vasco dentro da tabela exatamente é só equilíbrio eu falei sobre isso no vídeo que eu postei pela manhã e aí eu recebi umas mensagens assim ah mas o jogador ganha bem viajar faz parte do futebol faz parte do futebol mas eu só quero equilíbrio eu não quero que o Vasco viaje menos do que os outros eu não quero que o Vasco jogue mais em São Januário jogue mais em casa do que os outros eu não quero nada disso só quero equilíbrio o companheiro aqui no chat falou o seguinte porque o Vasco pode jogar com o Botafogo em São Januário e não pode jogar com os flores lá também Fluminense qual o argumento da polícia para aventar esse jogo jogamos contra o Flamengo lá foi em 2021 mas qual é o argumento mesmo por que que pode jogar com o Botafogo por que que pode jogar com o Corinthians e não pode jogar com o Fluminense porque é por esse veto que o Vasco está indo jogar lá em Cariacica porque também não dá para jogar no Maracanã que cria um monte de dificuldade então quando você olha para o todo está aí o Vasco jogando cinco partidas só uma em São Januário aí alguém está falando aqui o que falaram também lá no outro vídeo ah mas o Fluminense também vai jogar três seguidas está errado igual amigo só que aqui é a hora do Vasco não é a hora do Flu lá na hora do Flu eles vão reclamar das condições do Fluminense aqui é a hora do Vasco não é a hora do Flu se fosse a hora do Flu eu estaria falando a mesma coisa o Fluminense está prejudicado não pode jogar três seguidas está tudo errado e a gente está aqui para defender o Vasco e para que o torcedor possa abrir os olhos eu acho eu acho que o Pedrinho deveria ir sim a CBF se não conseguir criar uma solução pelo menos mostrar incômodo e mostrar olha eu estou vendo eu estou vendo aqui o prejuízo está vendo o prejuízo como diminuir esse prejuízo como minimizar esse prejuízo levando o Fluminense e o Vasco para São Januário já minimiza não corrijo como todo mas minimiza de cinco jogos nós faremos já dois em casa e não três minimiza a efetivação de Rafael Paiva ainda não é pauta na diretoria do Vasco o clube no entanto entende a importância do trabalho do técnico e tem demonstrado isso o interino recebeu uma valorização financeira à frente do time profissional trata-se de um bônus generoso acrescido ao salário mensal do profissional que vem de três vitórias seguidas com o Vasco no Brasileirão após a demissão de Álvaro Pacheco o Vasco definiu o perfil do substituto e entrevistou treinadores enquanto as conversas aconteciam Pedrinho e o diretor técnico Felipe acompanham o dia-a-dia de Rafael Paiva e identificaram uma evolução no trabalho a busca por um comandante esfriou à medida que o desempenho do time melhorava e os resultados apareciam neste momento não há busca por um novo treinador mas a diretoria também entende que ainda não é o momento de efetivar Paiva de toda forma Pedrinho e Felipe tem trabalhado muito perto do treinador e dado liberdade para ele implementar sua filosofia de jogo eu não vejo necessidade de falar publicamente que ele está efetivado o que eu penso sobre ele ele sabe diretamente ele tem toda a segurança vocês não vão ouvir nesse momento que ele está efetivado mas ele sabe o que eu penso disse o presidente Pedrinho depois da vitória sobre o Corinthians a valorização é uma motivação a mais para Paiva continuar colhendo frutos no Vasco com o interino o time abriu oito pontos da zona de rebaixamento e é o décimo primeiro colocado com vinte pontos o próximo jogo é na quarta às dezenove horas contra o Atlético Goianiense em Goiânia novo técnico do Corinthians Ramon Dias dispara ao falar sobre saída do Vasco nos demitiram pelas redes sociais todo o país sabe que salvamos o Vasco em uma situação grave e por quatro meses não tivemos uma comunicação do Vasco nem do clube nem da setecentos e setenta e sete nenhum agradecimento nada zero está claro que o Vasco nos demitiu em quatro meses nenhum dirigente do Vasco nos chamou e ainda nos devem dinheiro do ano passado nunca nos pagaram os clubes tentam fortalecer seus elencos com os melhores jogadores disponíveis e é exatamente aí que entra o nome de Facundo Bernal esse jovem volante de apenas vinte anos que defende o defensor esporte do Uruguai está no radar de dois grandes clubes brasileiros Vasco Botafogo e Fluminense Facundo Bernal é o tipo de jogador que todo time quer em seu meio campo com apenas vinte anos já demonstrou ter uma maturidade e habilidade acima da média desde que estreou na equipe profissional do defensor esporte em dois mil e vinte e dois aos dezoito anos Bernal tem sido um dos destaques do futebol uruguaio ele tem tudo para ser um craque é forte na marcação tem uma ótima visão de jogo e é um verdadeiro perigo nas bolas paradas mas como tudo na vida nada é fácil Bernal enfrentou um grande obstáculo em sua carreira uma grave lesão no ligamento cruzado que o manteve longe dos campos por onze meses mesmo assim ele conseguiu se recuperar e voltar com tudo em sua curta carreira profissional já disputou cinquenta e oito partidas marcou dois gols e deu duas assistências agora com a multa recisória de seu contrato estipulado em seis milhões de dólares Bernal é um alvo tentador para os clubes brasileiros o Vasco e Botafogo já mostraram interesse mas ainda não fez uma proposta oficial já o Fluminense foi mais ousado e ofereceu dois vírgula cinco milhões de dólares por oitenta e cinco por cento dos direitos econômicos do jogador uma proposta que foi recusada pelo defensor esporte mas as negociações continuam o Corinthians também chegou a bater a porta do defensor esporte para tentar levar Bernal para o Brasil mas as conversas esfriaram quando os uruguaios pediram garantias de pagamento com isso Vasco Botafogo e Fluminense parecem ser os destinos mais prováveis para o jovem volante claro Bernal ainda tem muito a aprender e a melhorar ele precisa trabalhar na sua disciplina pois é conhecido por receber muitos cartões amarelos e reclamar da arbitragem com frequência mas com a idade que tem é normal que ainda esteja polindo esses aspectos do jogo se gostou do vídeo se inscreva no canal ative o sininho de notificação e deixe um like obrigado a todos e até o próximo vídeo